No ano de 2015 foi um ano, eu digo, foi o mais difícil para mim de toda a minha vida, né? Porque foi o ano que eu tive três avanceses, eu fiquei tranquila, eu fiquei cega, mas fiquei tranquila mesmo, né? Então superei bem a cegueira, superei bem. A minha incapacidade de andar foi que me deu depressão, mas deu mesmo, que era terrível. Foi difícil de sustentar, né? Até o dia que eu decidi que eu ia dar fim à minha vida. Eu não aguentava mais ficar sem poder andar. Além de não enxergar direito ainda e com essa dificuldade de andar. Então isso me deixou arrasada mesmo. Aí eu decidi me suicidar. Tava todos os remédios, tudo novinho, né? E o antidepressivo também. Aí eu falei, eu vou tomar todos esses remédios junto. Eu queria acabar com aquilo ali, de qualquer jeito. Aí quando foi nessa quinta-feira, eu falei assim, almocei, tudo normal, deitei na minha cama, encostei, né? Botava almofada. Aí eu falei pra Deus, Deus, o senhor está vendo, o senhor conhece meu coração. Se o senhor hoje não falar comigo, o senhor sabe, eu vou me suicidar, porque foi a única solução que eu achei, né? Aí fiquei, quando foi lá pras duas horas, aí eu digo assim, ó, eu não tenho mais como servir ao senhor. Não tenho. E eu no meu estado, como que eu vou ser fiel a ti? Eu quero ir embora. Não quero mais ficar aqui falando com ele. Ó, eu vou ligar a televisão agora, o senhor vai ver. Eu digo, vou passar todos os canais. Eu sei que o senhor sabe disso, mas eu quero mostrar pro senhor, porque do jeito que eu estou vendo, o senhor está vendo. E o senhor vai ver que eu não tenho condição de continuar essa vida. Mas sério mesmo pra ele. Aí comecei no canal 2. Aí, tá vendo? Vou trocar. Canal 4, canal 6. Então, eu digo, tá vendo? Aí o seguinte, canal 14. Aí quando eu ligo no canal 14, aquele homem com a voz mansa falando, eu digo, mas que voz? Ele me chamou atenção. Aí ele estava lendo algumas coisas e eu fiquei prestando atenção. Isso já era umas 5 e 10, 5 e 15, mais ou menos. Aí eu percebi que ele estava lendo pedidos de oração. Eu digo, opa, vou parar aqui. Fiquei. Aí ele fazia o pedido de oração, aí falou que era um lugar de paz. Até deu intervalozinho, né? Lugar de paz. Eu digo, que maravilha. Eu fui me incluir naqueles pedidos de oração e me incluí. Eu falei, ah, senhor, tá vendo? Se todas as emissoras fossem igual, esse programa que eu estou vendo, que maravilha. Ficar 24 horas aqui na cama te assistindo, que maravilha. Eu falando com Deus, né? Aí pronto. Não desliguei mais. A televisão ficou. Aí quando chegou no horário do Anjo da Esperança, aí anunciou quem quisesse ser participante do Anjo da Esperança, ligar 2127 3030. E eu liguei para o número que anunciava, né? Nesse programa, para saber que canal era aquele, que TV era aquela, né? Porque eu não sabia. Aí quando a menina me atendeu, já fui logo direto. Eu quero saber se o programa é de vocês, é de alguma greve. Não dava nem tempo da menina falar. Aí ela foi e insistiu comigo. Mas a senhora ligou para o Anjo da Esperança, só sabe, né? Eu disse assim, pois é, mas eu estou muito agradecida a você, porque você me deu a informação que eu queria. Mas a senhora não quer fazer inscrição para ser o Anjo da Esperança? Aí eu disse assim, ah, então tá bem, eu quero ser Anjo da Esperança. Então eu digo que eu deixei de ser suicida naquele dia para ser o Anjo da Esperança, né? E aí pronto, fiquei direto. Não assisto outro canal de televisão. Novo Tempo é o bastante para mim, porque é 24 horas você diante de Deus ali recebendo o ensinamento, né? Tem coisa melhor do que isso. Aí eu digo, agora vale a pena viver. Vale a pena viver. Para que morrer? Se Jesus vier amanhã, beleza, né? Então, mas hoje vale a pena viver. Vale a pena mesmo. Hoje eu estou feliz na vida, né? Naquele dia eu realmente deixei de ser suicida, porque eu ia me suicidar naquele dia e passei a ser Anjo da Esperança.